Homenagens e prestação de contas marcaram a solenidade festiva de posse do novo conselho diretor do Rotary Clube Terra da Saudade para o ano rotário 2014-2015. A troca de banners simboliza a troca de bastão no comando do Lions Clube Terra da Saudade. Lisete Pinotti Floriano deixa a presidência do clube após um ano de realizações e de serviços prestados à comunidade matonense. Lisete deixa o cargo com o sentimento do dever cumprido. E dizer que o meu ano de Rotary foi uma surpresa para mim, porque eu assumi o Rotary, fazia um mês que eu tinha perdido a minha mãe, eu achava que eu não ia conseguir, mas graças a Deus foi um ano luz para mim. O ano luz é o do Luciano agora, mas para mim foi o ano da alegria no Servir. Muito feliz, foi um ano assim que eu não me preocupei, que eu consegui levar o Rotary, o meu trabalho, minha casa, minha família, graças a Deus. Eu só tenho que agradecer esse ano que eu cresci muito. Foi realmente com os problemas eu consegui crescer mais. Um ano de muitas realizações, como disse o governador Sader, trabalhamos de junho de 2013 a junho de 2014, porque Rotary é um ano. A não ser que você não tenha um presidente, ou o presidente não possa tomar posse, então você acaba fazendo dois anos de presidência. Mas o correto é um ano. O indicado para assumir o posto deixado por Lisete Pinotti Floriano, no período 2014-2015, é o comerciante Luciano Zanini. Luciano agradece a sua indicação para a presidência do Rotary Clube de Matão Terra da Saudade e fala sobre a responsabilidade de assumir o cargo. Eu me sinto muito deslongeado pelo fato de ser escolhido há dois anos atrás presidente desse clube, maravilhoso clube. Os trabalhos são... a gente tem que dar uma continuidade naquilo que a gente vem fazendo para a nossa sociedade. Algumas campanhas, algumas ações que a gente já faz que é de praxe, campanha Adote o Velhinho, intercâmbio de jovens, entre outras que nós vamos estar implantando nesse ano luz. Como meta da nossa governadora. E quem ganha com isso é só a nossa sociedade, a nossa cidade, com todos os clubes de prestação de serviço. Vai ser um trabalho gratificante, tenho certeza disso. No final, tudo isso, essa felicidade que eu estou sentindo hoje, ao término do meu mandato, eu vou estar muito mais feliz pelos trabalhos realizados. No Interacti Clube Terra da Saudade, representado pela ala jovem do Rotary, também houve a troca de comando. Sai o jovem Jordan Ronchesser e no seu lugar assume Isabela e Carolina. Bom, eu acho que foi um período muito bom assim. Eu acho que... eu acho que eu não acabei realizando tudo o que eu queria, né, mas foi um bom período. Eu consegui realizar várias coisas legais. Mas o grupo, eu criei várias amizades aqui, né, uma experiência muito boa, né, que ser presidente ensina muitas coisas a uma pessoa, né. E eu acho que foi um ano muito bom. E o que você mais vai levar aí de recordação desse período em que você passou à frente do Interacti? Eu acho que o trabalho em equipe, assim, o espírito de liderança, pra liderar as pessoas, né, tomar a frente das pessoas, assim, pra organizar o que elas têm que fazer. E eu acho que é o que eu vou mais levar aqui. E as amizades também, acabei fazendo. Então é legal ser Interactiã. É muito bom. É uma experiência, assim, que todas as pessoas que experimentarem, que forem Interactianas, elas vão levar tudo isso pra vida inteira. Bem, assumir a presidência do Interacti é uma coisa muito importante pra mim. Porque o Interacti, às vezes os jovens não conhecem da nossa cidade, não tem muito conhecimento. Mas o Interacti é um programa de rôter maravilhoso, que, inclusive, eu quero aproveitar pra convidar quem estiver assistindo. A faixa etária é de 12 a 18 anos. As reuniões são as quartas-feiras, ali na Secretaria de Esportes, no ginásio, às 8 horas. Todo mundo tá convidado, quiser ir lá assistir uma reunião. Porque o Interacti tem um lema até rotário, que é muito usado, que é dar de si antes de pensar em si. Isso resuma o Interacti em tudo. A gente ajuda as pessoas, não pensando no que a gente vai ganhar, mas o que a gente recebe é muito maior. A gratidão de uma pessoa, o sorriso de um idoso, de uma criança, vale muito a pena. E assumir um cargo desse, acho que caminidade, é uma coisa muito importante. Quem tá dentro da família rotária sabe a importância e como isso é. E quem realmente sente o Interacti e tá envolvido com o trabalho voluntário, sabe o quanto é importante e o quanto é gratificante pra cada um. No seu discurso de posse, a nova presidente do Interacti Clube, Terra da Saudade, dá uma aula de cidadania e também de exemplo pra juventude. Hoje no mundo são aproximadamente 350 mil interactianos. É muito jovem tentando mudar o mundo. Tem um provérbio africano que diz, pequenas pessoas em pequenos lugares do mundo, fazendo pequenas coisas, mudam o mundo. Isso pode resumir o Interacti. E assim, o Interacti é muito importante pra mim porque eu me completei, sabe? Foi a coisa que tava faltando na minha vida pra eu ser uma pessoa realmente feliz. Porque às vezes a gente tem tanto, sabe? E poder compartilhar com alguém que tem menos, isso é bom. A gente abre os braços pra vida, sabe? O que essa juventude vem trabalhando e a preocupação que o Rotary tem com essa juventude é de suma importância. E eles nos impulsionam a cada dia trabalhar mais pra sociedade. Vamos falar assim, a energia que vem deles é sem sombra de dúvida muito importante pra nós do Rotary.